Vou apresentar para vocês um trabalho muito interessante, que se você está inseguro de poder fazer mais de um serviço, se o profissional for tranquilo, o teu cabelo oferecer condições e o produto for bom, você pode sim. O cabelo da Cris, que vocês agora acompanham as imagens conosco, ela precisava fazer, até porque ela volta para Curitiba, precisava fazer mechas, o alisamento, o corte e a hidratação. Fizemos tudo junto, olha que interessante. Então você vai acompanhar conosco o primeiro processo que a gente faz as mechas, das quais ela não quer trabalhar no frontal com raiz, para não ter que retocar assiduamente, ela quer um tempo mais ilimitado, justamente para dar essa segurança, até porque a raiz, o branco é muito sutil, quase que não se percebe, então a gente pode fazer esse processo, que nós fizemos todo de meio ponta, só na metade da cabeça. É bem interessante nesse procedimento. E aí as ondulações faziam com que não dava praticidade no dia, nós fizemos uma progressiva, um redutor de volume forte, para dar uma tombada mesmo no fio. Depois passamos um matizador de cor, que é neutralizar as mechas no final, para dar o tom desejado do qual ela escolheu. E ao mesmo tempo a gente hidratou e fez um corte maravilhoso com muito balanço, sendo que a única exigência dela era fazer com que este corte ela conseguisse prendê-lo todo, mesmo a colinha ficando curta, porque como ela é militar e diariamente para com uma boina, ela precisava fazer o coque. Então a gente conseguiu fazer todas as exigências e corresponder com a necessidade dela. Ficou um cabelo lindo, ela saiu daqui extremamente feliz e com cabelo prático, bonito e moderno. Olha que interessante. Tchau. 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 Tchau.